O filho de Vanessa Giacomo está em travessia? Vanessa Giacomo ficou famosa ao protagonizar o remake da novela Cabocla em 2004. A atriz passou por muitos testes e disputou o trabalho com outras 15 candidatas. Originalmente, a trama foi exibida em 1979. Vanessa Mendes da Silva Lima nasceu dia 29 de março de 1983 em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. A artista fez cursos de balé e teatro e começou a atuar muito cedo, aos 13 anos. No ano de 2006, Vanessa fez o seu segundo papel de expressão nas telinhas, ao interpretar Juliana em outro remake, agora em Sim à Moça. No currículo da atriz, também estão as novelas, Duas Caras, Caras e Bocas e Morde e Assopra. Já nos cinemas, Vanessa atuou em mais de quatro filmes. Em sua vida pessoal, no ano de 2004, a atriz começou a namorar o ator Daniel de Oliveira, seu par romântico em Cabocla. Em 2007, foram morar juntos. Como fruto da união, eles têm dois filhos, Raul, nascido em 2008 e Moisés, nascido em 2010. No ano de 2012, os artistas colocaram um fim na união. Vanessa já declarou ter uma relação amigável e feliz com o ex-marido e sua atual esposa, a também atriz Sophie Charlotte. Após a separação, Vanessa começou um novo relacionamento com o empresário Giuseppe Diogardi. Em 2014, eles foram morar juntos e Vanessa anunciou estar grávida do terceiro filho, sua primeira menina, Maria, que nasceu em 2015. Mas afinal, o filho de Vanessa de Ácomo está em travessia? Os internautas chegaram a pensar que Rudá fosse o filho de Vanessa de Ácomo e Daniel Oliveira. Mas não, os filhos deles não estão em travessia. Eles são super discretos e raramente aparecem em algum clique. Não, os filhos deles não estão em travessia. Não, os filhos deles não estão em cheio dealan caughtae. É isso, pensar queank��e o alivote ao píthare. Valão pourrait saber algo mais ged söyleyeceğim По vultos querendo fazer Additionally, Obrigado.